Olhares atentos, silêncio total. Foi assim que os alunos do quinto ano desta escola municipal do bairro Engenheiro Taveira, em Aracatuba, puderam conhecer um pouco mais sobre a importância da água. Agora os pequenos vão se tornar verdadeiros caçadores de vazamentos, na escola e também em casa. São crianças de 10 a 12 anos de idade, são novinhos ainda, e a gente faz uma explicação bem didática para eles, primeiro sobre a importância da água. É uma explicação para que as crianças possam ser multiplicadores. Por isso que o projeto se chama Caça Vazamentos. Bom, depois da palestra em sala de aula é a hora da prática. Os alunos então vão verificar se existe algum tipo de vazamento aqui dentro da escola. Pessoal, vocês estão preparados? Sim! Então vamos lá. Olha uma torneira aqui, fecha outra ali, deixar a água vazando, nem pensar. Dependendo do tipo de vazamento, a conta pode ficar até 300% mais cara, segundo uma estimativa da Samar. Por isso, a criançada já sabe. Meninas, deixa eu perguntar para vocês. Viu uma torneira assim, aberta, o que vocês fazem? Fecha. Por quê? Para não desperdiçar água. E o que vocês acharam da palestra? Ah, foi boa, que a gente aprende mais. Tá mais consciente agora? Sim. É muito importante porque a gente sabe que aprendendo na escola, eles vão colocar em prática. Não só na escola, como em casa. E aqui também a gente precisa muito do apoio das crianças. Porque a gente não verifica todos os dias todas as torneiras. Então nós vamos até utilizá-los como monitores, né? Para poder nos avisar quando precisar fazer alguma troca, algum reparo. E com relação à questão, assim, de levar mesmo para a comunidade, para os vizinhos, né? Ensiná-los a fazer esse... e observar e ter esse cuidado todo.